Cara, eu recomendo fortemente, fortemente que você faça empresa júnior, tá? Ou qualquer outra atividade extracurricular que a faculdade te proporcione. Mas eu vou falar nesse vídeo sobre a empresa júnior, porque eu fiquei dois anos lá, foi tipo assim, divisor de águas, e aí eu recomendo fortemente, vou falar um pouco de como é que foi minha experiência lá. É, eu separei umas fotinhas aqui, muito engraçadas, que, tirando foto com o time, peguei meu iPod aqui, eu suscitei meu iPod pra mostrar pra vocês. Cadê? Só se focar, meu amor. Foi. É, cara, aqui, levei minha mãe pra capela, e aí tem cerimônia de posse e tal, parada toda legal, tem eu aqui com a barba do tamanho de um Papai Noel. Cadê, 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 cadê? Muito bom, muito bom. Roupinha da Econos, poluzinha. Cara, foi um momento muito, muito importante pra mim, porque foi um divisor de águas mesmo. Me venderam muito bem a empresa júnior, quando eu entrei na faculdade. Então, eu entrei no segundo período na empresa júnior, mas no primeiro me apresentaram como é que era, como funcionava, mostraram várias empresas que os ex-membros entraram e tal. Então, tudo aquilo me deixou muito encantado, com o brilho nos olhos de entrar. E eu queria, porque queria, ter uma experiência inicial pra depois mergulhar no mercado de trabalho. E lá foi minha primeira, porque eu mergulhei de certa forma. Porque, cara, empresas não merecem fins lucrativos, só que você ganha dinheiro sim, mas é reinvestido em treinamento, em ambiente, tudo que for ali pra fazer a sobrevivência do time. Tipo, vale transporte pra você poder ir até um cliente. Então, tudo isso é reembolsado. Você só não ganha dinheiro próprio pra usar como se fosse um estágio, tá? Mas, cara, eu entrei como consultor de marketing, que foi ali que eu mostrei pra vocês o nosso time de quatro. Aprendi muita coisa irada de marketing, mesmo fazendo economia, como falei, economia na UERJ. De lá, depois eu fui pra projetos. Eu fiquei um pouquinho comercial e fui pra projetos. Tentei, eu tentei virar vice-presidente. A gente tava com uma agência um pouquinho conturbada. Aí eu falei, ah, vou tentar ser vice-presidente. Seis meses de empresa júnior. Meio caótico. E aí eu tomei não, perdi. Foi irado a sensação de ter que me preparar, de ter que fazer um monte de benchmarking, que a gente fala de bench, que é o aprender com outra empresa júnior, que a gente usa muito lá, né? Existe benchmarking no dia a dia também de empresa, mas lá é muito famoso fazer, ah, vou fazer um bench com a determinada EJ, determinada empresa júnior, pra aprender como eles estavam fazendo. Então eu tive que falar com vários presidentes, vários vice-presidentes, pra entender qual era a proposta de valor deles lá, pra poder passar, o que que eles estão fazendo, quais são as dificuldades. Então, assim, todo esse... Foi meu primeiro também ponto de aprender a fazer networking. Eu tinha que fazer pra poder poupar alguns erros, poupar algumas coisas. Então, fiquei um ano como vice-presidente, depois eu consegui... Cara, sensacional. Geri pessoas, consegui implementar plataformas que nas empresas vão muito, tipo Slack, Trello, trouxe a metodologia do PMBOK mais forte lá, que é a metodologia de projetos e tal. Foi fora da curva. Tinha o PEP, que era um movimento... Movimento, assim, de seis meses a gente se reunia num sítio, ou algo do tipo, o nosso foi um sítio, mas que participei duas vezes, pra definir todo o planejamento estratégico durante os seis meses e tal, traçando meta em conjunto, entendendo de como seriam os valores, quais são os valores não negociáveis, o que a gente ia manter pra sempre, o que ia se perpetuar de cultura, ia ser top-down ou bottom-up, né? Nem sei se você tem que dar o top, mas finge que é isso. Que é, tipo, os consultores, por si só, os trainees que entravam, eles que iam perpetuar a cultura, né? Porque eles seriam os novos líderes e tal. Então, foi muito maneiro. Pô, eu tocava projetos de empreendedores que tinham sonho de executar determinada situação, mas não tinham muito dinheiro e investia em empresa júnior, sabe? Era... Tinha reunião semanal com o empresário. Cara, muito maneiro. Foi muito maneiro. Tinha as picuinhas, tinha discussão, discussões acaloradas. A porra está ficando mesmo, sabe? É a realidade do mercado. Tinha gente que não gostava de outras pessoas. E aquilo ali refletia no trabalho, na produtividade, no engajamento do time. Então, entender isso muito cedo foi legal, sabe? Entender que trabalho colaborativo, trabalho sobre metas, trabalho sobre pressão de entrega. Tive um contato mais próximo com os professores orientadores. Tive mais contato com os diretores. A gente tomava conta do laboratório da área lá de economia. Então, assim, cara, eu recomendo muito, 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 muito. Porque, assim, o mercado de trabalho, né? A própria academia do universitário olha, sim, para os empresários juniores de maneira diferente. O mercado olha no contexto geral. Só que também não adianta ser fake. No sentido de, pô, eu vou tentar entrar na empresa júnior para ter aquilo ali no meu currículo. Mas se você não fizer... Se você não fizer por onde? Se você não fizer que aquilo realmente seja útil para você, você vai estar mentindo ali no teu currículo. Porque quando você entrar na empresa, cara, você não vai performar da forma que eles esperavam. Você não vai performar da forma que você falou que é performar. Porque lá no momento é um laboratório vivo. É um laboratório empresa júnior. pode errar, arriscar, perder, ganhar, tem prêmio, tem a Rio Júnior. Então, eu ia em todos os eventos da Rio Júnior. Pude conhecer a Globo, pude conhecer a Ubev. Mergulhei em várias empresas. Várias pessoas das empresas iam lá para dar uma palestra ou outra, um treinamento. Tudo que eu tinha oportunidade de ir, porque era gratuito, né? Eu não pagava. Eu tinha que ir. Eu tinha que fazer valer a pena aquele meu tempo, o tempo da federação, e tal. Eu fui conselheiro, quando eu fui vice-presidente, fui conselheiro da Rio Júnior. Então, ajudava a tomar decisões estratégicas para onde a federação ia. A federação é que toma conta de todas as empresas juniores aqui do Rio. E é Brasil. Tem a Brasil Júnior e tem todas as federações do seu estado e tal. Então, assim, cara, foi uma experiência única. Recomendo fortemente que você entre. Para mim foi muito bom, mas você tem que fazer por onde, como eu falei. Tem que fazer valer a pena. tem que se dedicar. Se não, cara, vai perder teu tempo, sabe? E aí, tem outros núcleos universitários, como eu falei, que são um baita irado. Se eu tenho um contato na Academia do Universitário, se você é de empresa júnior ou algum outro tipo de movimento, vem falar com a gente. A gente tem parceria, a gente dá mentoria, a gente dá acesso a conteúdos exclusivos, a gente tem um monte de coisa legal. E a gente também está gravando todas as mentorias que a gente dá para os outros empresários juniores, para os núcleos, para poder deixar isso disponível e ajudar de alguma forma. Porque muito do que eu tinha de dificuldade na empresa júnior na época, eu não tinha acesso. E a gente está tentando mudar isso também. Mas é isso, assim, no final das contas, a empresa júnior é irado, é muito irado mesmo, depende também muito de você, ou tudo na vida, não é mesmo? Depende de você e só vai, sabe? Tenta, vai para o processo seletivo, estuda, entende sobre as outras empresas juniores. Espero que esse vídeo faça sentido para você, tenha te ajudado a tomar a decisão se a empresa júnior é bom ou não é. Para mim foi ótimo. Cara, vamos que vamos. Não se esqueça de se inscrever no canal e eu vou deixar também aqui o link para você se inscrever na base da U, na base da Academia Universitária para você poder receber vagas, atualizações, as novidades no mercado de trabalho, carreira, tudo lá. Fechado? Vamos que vamos.